Meus amigos, acabou de sair um novo gameplay oficial de Wild Hearts. Conforme eu combinei com vocês, todas as novidades desse jogo eu traria aqui para o canal. A gente está cobrindo isso, está saindo em uma playlist organizada aqui. Se você quiser conferir outros conteúdos que eu já fiz sobre o jogo, dá uma olhadinha nessa playlist. Para quem está perdido e não sabe do que se trata, é um novo hunting game, um jogo nesse gênero de caçada que está sendo desenvolvido pela Omega Force, o mesmo estúdio de Tolkien, outra franquia que é muito comparada a Monster Hunter devido às suas similaridades. O jogo vai ser publicado pela EA, lança para a nova geração agora no dia 17 de fevereiro. A gente está cobrindo todas as novidades, porque a gente cobre aqui no canal, para quem caiu de paraquedas por aqui, esse é um canal focado em Monster Hunter, eu cubro também outros jogos, Action RPGs, então se você curte esse gênero, inscreve aqui que você vai gostar, tá? E a gente está falando de Wild Hearts por conta disso, né? É um jogo aí que a galera de Monster Hunter tem tudo para gostar, né? Pelo menos eles estão lançando esse jogo com a intenção de trazer esse público de Monster Hunter para Wild Hearts, né? Mas antes da gente ver esse novo gameplay, deixo só o aviso aí, está rolando um sorteio também de Monster Hunter, caso você queira participar, conhecer outros jogos da franquia ou mesmo presente a algum amigo, o link do sorteio vai estar aí na descrição e deixo o convite também para o Discord do canal, esse relançamento de Monster Hunter Rise aí, no Playstation, Xbox, Minogame Pass, estamos reunindo uma galera grande por lá para jogar juntos, tá? Tem sido muito legal, ajudado a galera também que está começando agora na franquia, muita gente com dúvida, então cola lá, quanto mais pessoas, mais interessante o nosso grupo de Discord e também já tem uma salinha para Wild Hearts separadinha lá, quando o jogo lançar a gente vai se reunir para jogar juntos, beleza? Então, dados os recados, vamos conferir esse novo gameplay que saiu, tá? Vou colocar aqui na tela, mas antes eu queria dar uma pré-opinião, que na minha opinião a equipe de marketing do Wild Hearts está dando mole, tá pessoal? A gente está perto do lançamento do jogo, o jogo é exclusivo de nova geração e eles ainda não disponibilizaram o gameplay 4K, o gameplay está em 1080p, 60fps, e ainda parece ser uma build bem antiga do jogo, de desenvolvimento ainda, nem parece, sabe? Uma build de pré-lançamento, parece que eles produziram esse material um tempão atrás, já deixaram lá pronto para ir sendo publicado de pouco em pouco. Eu acho que eles estão falhando muito nisso, né? Deveria já ter um gameplay 4K, e acho que eles deveriam estar mais ativos nas redes sociais também, tanto no Instagram como no Twitter. A Capcom tem mandado muito bem nisso, todo dia tem um post novo lá, nas contas de Monster Hunter, tanto no Twitter como no Instagram, tá? Então, apenas uma opinião prévia aqui, que eles podem acabar deixando de vender mais por conta dessa falha no quesito marketing, que no meu ponto de vista, né? Tem que melhorar, beleza? Então, dado esse recadinho, agora vamos conferir juntos aqui o novo gameplay que saiu agora, meio-dia do dia 26 de 1 de 2023, beleza? Vamos lá! Olha, capturado no Playstation 5. Então, a gente começa utilizando aí essa mecânica que parece uma corrente que se prende no monstro, e aí ele pode usar golpes acrobáticos enquanto essa corrente está presa. Eu achei isso bem maneiro. Tá vendo? Com a corrente presa, a gente consegue dar uns golpes na pegada que a gente faz com a Insect Glaive, né? Fica bem acrobático. Ó, ele tem alguns golpes, tipo um círculo dourado ali, ele tem alguns golpes também que usa meio que o vento, né? Ele pega numa distância grande. Acertou, tá vendo? Acertou. Acertou um combo ali. Geralmente, ó, o cara que estava controlando, ele coloca uma parede dessas pra se proteger, usa uma poção, ou quando ele vai fazer alguma outra coisa que demanda tempo também. Eu reparei nisso, né? Aí o monstro muda de área, ó, e mostra agora um gameplay focado numa arma que parece muito o fuzil arco pesado do Monster Hunter. Muito sim lá. A gente pôde ver ele voando e atirando enquanto voa, o que eu achei bacana pra caramba. Ó, usou, tá vendo? Ele usa pra se proteger e coloca uma munição ali que demanda um pouco de tempo. E aí fica com uma hora verde a arma, né? E ele vai descarregar essa munição verde, ó. Aí fica esse tiro de coloração verde. Enquanto tá carregado, né? Depois que acaba, volta ao normal e acaba... Acaba essa coloração... Se bem que ele ainda tá dando alguns tiros verdes, né? Mas a arma toda ficava também com essa coloração verde, né? Reparem que... Ó, tem esse tiro aí que parece aquela munição de cluster que a gente usa no Monster Hunter. E também tem o dano amarelo e o dano branco. No Monster Hunter, o dano branco geralmente é em uma parte do corpo do monstro que não dá dano crítico, que não é fraca. E o dano amarelo é quando você tá acertando uma parte que é fraca, né? Você tá explorando o lado crítico. Você tá conseguindo causar dano crítico. Aqui, ó... Aqui eu achei maneiro, ó... Aqui, ele salta e dá um tirão, né? Mas tem outro momento. Agora, ele usa isso aí como uma espécie de trampolim. Acho que é agora. Usou. E dá um tiro carregado também. Tirou 347. Esse monstro, ele parece que tem... Que ele usa ventania também, né? Dano de ventania. Eles focaram bastante nesse trailer, nesse fuzil arco pesado do Wild Hercs, né? É uma mecânica que ele quer se aproxima e dá um tiro também. E parece bem divertido, né, pessoal? Pelo menos... Vamos ver jogando na prática, né? Mas olhando, sim. Parece bem divertido de jogar com a galera, hein? Eu tô muito curioso pra saber sobre o modo solo, né? Se no solo é tão viável. Se a batalha fica divertida no solo também. Olha aqui agora. Ele salta e dá um golpe com a Great Swords, ó... Deu 132. Só deu pouco de dano, né? Ó... Tem um... Tem um momento aqui agora que ele faz uns rolamentos... Que eu acho que tem iframes. Que ele evita o dano. Quer ver? Se eu não me engano é agora, ó... Rolamento... Rolamento... E rolamento de novo, ó... Tá vendo? Eu acho que o rolamento tem iframes, né? Que são frames de invencibilidade. O monstro tá jogando um monte de... De bolas douradas... Na arena... Arrabada... Hum... Isso aqui, meus amigos, eu achei muito maneiro, ó... Eles prendem com a armadilha, e aí... O cara que tá ali com a Great Swords... Ele dá um dano massivo agora, ó... Se liga. Evitou o dano com o rolamento... Prendeu, ó... 448... 628... Olha o último dano... 1470... Aí o bicho... Já cai... Desmaiado... Aí dá um golpe... Final aí, no caso. Aí... Finaliza, né? E a gente vê uns drops, ó... Já dá pra ver... Aqui... Ó... Essa batalha contra ele durou 4 minutos e 37... Não dá pra saber se isso aqui é... Na história... Se é endgame... Provavelmente... É na história... E o pessoal já tá com equipamentos bons, né? 4 minutos e 37... É um tempo bem razoável... É uma batalha curta... Eu diria... E aí tem aqui, ó... É... Vários itens, né? Golden Tempest Ride... Pelt... Rob... Saber... Dust... Teardrops... Lágrima, né? É muito similar aos drops de Monster Hunter também, né? Tem aqui... Tem aqui... Quemono Orps... Que... Não sei se isso aqui vai ser a grana do jogo... Basicamente que a gente recebe também... Tá? Então aqui as recompensas da caçada... E... Dessa forma o gameplay se encerra, né? Aí eles mostram... Ó... Mostram a telinha aqui de... Acho que era o nome da missão, né? E aí... Já mostra a tela de pré-venda... E aí... Que que vocês acharam, pessoal? Me parece divertido, galera... Me parece divertido... Obviamente... A gente precisa ver mais... Que nem eu falei, né? A equipe ainda tá vacilando um pouco... Tá muito perto já do lançamento... A gente não tem um gameplay... Com qualidade 4K... Que eu acho que vai mostrar os cenários... De forma muito melhor, né? E eu acho que a versão final do jogo... Vai tá muito bonita... Devido ao estilo de arte que eles escolheram... Ainda mais se tratando de... Um jogo que é feito pra nova geração de consoles, né? Mas... Vejo um potencial de diversão... Muito grande nesse jogo... Obviamente que eu ainda tenho algumas dúvidas... Em relação a esse sistema de... Karakuri... Que é essas ferramentas que a gente usa no meio da batalha, né? É... Se ela pode... Se essa mecânica... Ela vai ser suficientemente divertida, né? Porque uma das coisas legais do Monster Hunter... É... A gente masterizar a arma e tal... Então não sei se vai ser... Possível... Fazer algo similar aqui... Mas gostei do que vi... Minhas impressões aqui desse gameplay... Foram bem positivas... E eu... Eu consigo... Me enxergar... Jogando com a galera... E me divertindo bastante, tá? Mas por ora... O que temos... Tá muito perto do lançamento... Acredito que eles vão começar a disponibilizar mais informações do jogo... Tem muita gente... Pedindo por uma demo... Mas... Sei lá... Ela tá muito perto já... Eu acredito que não vai rolar essa demo... Né? E... Sigo aqui na esperança de que... Quem sabe eu possa receber o jogo... Pra... Trazer um conteúdo aqui pra você... Similar... Ao que eu tenho feito aí... Com a franquia Monster Hunter... Tá? Inclusive... Pra quem tá jogando Rise... Aí tá saindo um guia de platina... Vários vídeos... Tá saindo vários guias... Pra ajudar a galera... Já tem... Detonado aí... Que vocês podem encontrar... Guias... É... De arma... De todas as armas... Tem... Guia de progressão de builds... E builds de endgame... Enfim... Tem muito conteúdo aí pra vocês... É só dar uma olhadinha nas playlists... Tá bom? Então... Sigo na expectativa aí... Com Wild Hearts... Qualquer novidade... Vou atualizando vocês... E... Deem uma olhada lá... Na nossa playlist Wild Hearts... Pra conferir... Os demais vídeos... Que a gente já trouxe pra cá... Beleza? Então é isso... Deixa aí nos comentários... O que vocês acharam... Né? Viram similaridade aí... Com Monster Hunter... Estão ansiosos pelo jogo... Pretendem jogar no lançamento também... Estão torcendo pelo jogo... Né? Eu tô torcendo muito pelo sucesso dele... É bom... Pro gênero de hunting game... Que tem outros jogos bons... Né? Aí... Pra gente jogar... Porque não é sempre também... Que tem um Monster Hunter novo... Então... A gente fica carente... Né? Então ter jogos... Desse gênero... Disponível... É muito bom... E eu tô torcendo muito... Pra que esse jogo... Dê bom... Tá bom? Deixa aí a opinião de vocês... Nos comentários... Caso queira apoiar esse canal... Se quiser se tornar um membro apoiador... Sempre deixo aí... Na descrição também... Vários links... Pra vocês... Dêem uma olhada... Se você estiver pensando em comprar um console... Acessório... Jogo... Enfim... Usa os links de afiliados do canal... Que é outra forma de apoiar o meu trabalho... Tá bom? Dá uma olhadinha aí... Na descrição... Então é isso... Vou ficando por aqui... Até o próximo vídeo... Valeu e... Fui! Tchau... Tchau...